Manda pra mim, rezinho! Rua, rua! Entra aí, entra aí! Pílula da mãe! Eita! Vai! Vai não! Cabeça! Cabeça! Eita, eita! Não caiu ainda! Ah! Vai de cabeça! Joga aí, joga aí! É louco que você vai nessa bola! Você pode! Abaixa no cê! Olha aí! Pílula da puta! Vai de cabeça! Vai! Vai, né? Cabeça! De bunda! E aí, seus atos! Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Heart! Rapaziada, mano! O seguinte! A gente tá jogando bola aqui! E sabe o que eu dei conta? Ai! Sabe o que eu dei falta? O Renato tem um pé torto e... Sumiu! Ai, você cuspiu em mim! Para de cuspir em mim! Para! Ó, aqui eu vou cuspir em você! Ai! Vem! 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 Eita, mano, tá? Ó, vamo ver! Partiu o Leonardo Ruiz! Vem! Vem! Renato Garcia na marcação! Leonardo Ruiz jogou pra cá! Jogou pra lá! Renato Garcia! Pega a bola! Renato Garcia com a bola! Vem! Apoio sozinho! Olha ele como que ele joga muito bem! Partiu! Tribulou! Léo! Léo! Léo passa uma super caneta em Renato! E Renato fica exaltado com a multidão da loucura! Partiu o Renan! Renan fez balãozinho! Vem! Olha só! Vem duas bolas! Ó! É! Partiu o Leonardo! O Leonardo com a bola! Vai! 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 Não, Bob! Por que, Bob? Hã? Não, Bob! Seguinte, rapaziada! No vídeo de hoje é que eu dei falta de uma bola minha! Ah! O que? Dei falta de uma das minhas bolas! Vocês sabem que eu fiz um vídeo comprando bola profissional! Pode ver aqui! Joga essa bola aí! Mano, eu tenho muita bola que eu deixo aqui embaixo! Oh! Tem muita bola que eu deixo aqui embaixo! Tem bola que o Tupin quebra! Joga na piscina! Tem uma bola lá no canto! No quarto! E na casa do... De Porto Rico! Que eu deixei umas 3, 4 bolas lá, né? É, lá tem bastante! Seguinte! Tô morrendo! Mas eu dei falta de uma bola! Puta que o par... Ele quer perder essa bola! Vem comigo! Peguei! É o seguinte, Ambinho! É com você que eu quero falar! Vai! Sai! Sai! Vai! Seu cachorro do cacete! Eu sei! Eu sei, Rambinho! Vem aqui! Rambinho! Vem aqui! Eu sei que você pegou a bola minha, Rambinho! Eu tô sabendo! Eu tô sabendo! Não vem, não! Já era! Renato! Não! Você deu minha bola! Eu não dei bola, não! Prova! Prova pra mim, Rau! Prova! Prova! Você deu minha bola pra ele brincar! Prova! E sabe onde... Sabe onde que minha bola tá? Aí, ó! No estômago dele! Você soltou ele, cara! Eu tô debochando a sua cara! Rapaziada! Uma bola minha, o Rambinho comeu! O Rambinho comeu! Olha aqui! Olha isso aqui! Mano! Acabou com a minha bola, velho! Acabou! Mano, na moral! Não! Renato! Você pode me explicar isso aqui? Que é um interrogatório! Você que soltou o cachorro? O que é? É verdade, viado! Ele não pode ver aqui! Acabou de vir já da gente! Eu não gosto de ficar perto dele, mano! Ele é doido, velho! Rambinho! Solta minha bola, Rambinho! Rambinho! Vem aqui! Eu quero falar com você! Vem aqui! Você tá pegando a bola minha! Rambinho, ó! Joga esse pra ele que ele pega! Rambinho, ó! Ah! Furou! Não! Se você furar essa bola, eu pego você, Rambinho! Aí vai ser menos duas bolas! Rambinho! É! Não solta, velho! Por isso que você tá furando as bolas dos outros! Senta! Tá enroscada, viu! Senta! Eu acho que ele não tá conseguindo nem soltar da boca dele! Será? Ah! Rambinho, ó! Sossegou o faixa? Não solta! Ah, vai pegar a pipa! Eu deixo dele! Nossa, velho! Mano, na moral, o dia que soltou ele, ele pegou as bolas que fica na... Aqui, né? Aqui fora! Peguei! Vai Bruno, vai Bruno. Vai Bruno! Vai Bruno! Vai Bruno! Vai! Vai Bruno! Mano, na moral... Vai! Pegou! Ei! Mano, na moral, ele estragou uma bola! É, ficou sem áudio. Acho que todo mundo na hora aumentou o volume pra ver se tava sem áudio. Rambim! É, mano. Vai, Diago! Não! Peguei! Não, Renato! Ah, eu não sei se é você que destrói ou o Rambim. Vai, Thiago! Rambim, vem cá. Quer ter uma conversa séria com você. Ih, já era. Ah, agora já era. Agora quando pegou, ih, já era. Ih, já era. Ih! Ó, Bobim. Ô, Bobim. Você estragou uma bola minha agora, você vai aguentar a brincadeira. Tiro! 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 Vem! Brinquei de Bobim. Ih! 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 Vai! Ih! 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 NÔ 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 NÔ! É, Mano. Ih! 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 Ah, Bí! Ele pega, mano. Ah, Bí! Não, não. Ai! Segura aí, segura aí. Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Ah, Bí! Cansou, cansou? Perdedor. Não ganhou não? Isso é pra você não estragar a bola dos outros. Senta aqui. É, que lindo você, bebê. Tá, abre a boca, abre a boca. Bebezinho, você comeu a minha bola. Você sabia disso? Fala pra mim quem. Fala pra mim quem. Quem deu a bola pra você comer? Olha pra ele. Foi ele? Foi ele? Foi um dinossauro. Foi ele que soltou você? Quem? Foi que soltou lá, ele vai apontar lá. Olha lá, apontou lá. Ai, mano. Nossa, acho que foi eu que comi isso aí. Foi. Ah, foi. Foi o Renato, de certo, cupim. Você não tem que comer de ar essas bolas? Não sei, mano. Acho que ele comeu. Ele comeu tudo. Porque ele caga uma bolinha de tênis. Rapaziada, mano. Esse vídeo foi mais porque o Rambinho comeu a bola. Eu queria mostrar pra vocês, mano, o jeito que ele brinca com a gente, sabe? Ele é bruto. Ele toma água da piscina, sendo que ele tem água lá no canil dele. Zé, Ruela. Para de tomar. Renan esborracha. Nossa, essa senhora. Rambinho, ó. Olha aqui, bebê. Vem cá, senta. Senta aqui, eu vou conversar com você, tá? Eu vou conversar com você, bebezinho. Ó, eu vou deixar um brinquedo pra você, tá? Não comer minhas bolas. Eu achei que você goste de morder a bola e acabar com tudo. Mas, seu vagabundinho. Custou muito caro. Custou caro. Seu cachorro. Seu cachorro. E, rapaziada, seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui agora o dia que o Renato soltou ele. Eu mandei até no Insta pra ele. Bom, ó. Aqui tá o meu Instagram do Renato. Aqui não vai ter o story igual tá aparecendo esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu falo assim, ah, nego, e olha o mojizinho que eu mando. Ele falou, estragou? Não. Ou seja, o Rambinho não estragou. Esse story que tá aqui em cima, o story que tava lá em cima, rapaziada, era do Rambinho com a bola na boca, mano. Mano, mordendo assim, cabando com tudo. Aí eu falei, ah, nego, poxa, minha bola, nego. Pô. Aí ele estragou? Não. Ó o resultado. Ô, Thiago, você lembra quando o Renato postou a story? Tem os barulhos, mano. Vocês gritam, ah, que não sei o quê, a bola. É, então? Eu falei? Eu mandei até no Insta dele. Eu falei, ah, nego, não acredito que ele tá comendo a bola. Aí ele falou assim, não estragou a não. A hora que eu cheguei mais cedo, eu já falei assim, o moleque deve ter gravado algum... Eu vi de manhã que a bola tava tudo patifada, eu falei, ah... Eu nem tinha visto, mano. Eu falei, ah, nem vou falar nada. Nossa, que menina bonita, meu Deus do céu. Não, é mentira. Ave Maria. É paixão toda hora com ele no Instagram. O Renato, ele não para, né, mano? Ele... É... Um dia ele vai namorar. Ah, ué, sou solteiro? Um dia vai namorar. Eu boto o Renato, assim, Renato. Amém. Deus abençoe. Amém. Não seja amanhã, Deus. Vem esse final de semana. Mano, aqui tá a bola. Ô, cantor. Cantor. Mostrei o Instagram, tá? Mostrei o Instagram. E o Thiago, ele confirmou também. O quê? Ele tava aqui. O que, Gabriel? Não, que você deixou o Rambim pegar e morder a bola. Não, não deixei. Eu falei, ah, Rambu, para. Você mandou mensagem. Eu mando mensagem. Sabe o que você falou pra mim? Estragou, não. Não com A, N, A, U, M. Não. É que é mais contar de história. Um não, tipo, sim. Ah, tá. Não é PN. Então, você fez com ele, não. É porque ele tava errado, ele tava mentindo. Não, mas, ô, Nego, ele não estragou naquele dia. Só que ele levou a bola pra dentro do canil. E ele deixou lá. Aí alguém prendeu ele e a única coisa que ele tinha no canil era aquela bola indefesa. Ele é bom, né? Mas é o seguinte, mano. Já que você tá reclamando, mano, eu te dou a bola que você quiser. Eu tenho duas bolas pra te dar. Sai fora, eu não quero bola nenhuma. Não. Eu não quero nenhuma bola sua. Não, eu não tô reclamando. Eu vou dar outra bola pro Rambu. Rapaziada, mano. Foi um vídeo diferente. Um vídeo que eu gravei pro cachorro. Espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, eu não vou. Valeu. Falou. Nossa, o Thiago quase bateu, mano. Quase. Ó. Ó. Olha a cara dele. Quase bateu. Mano, valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.